Boa tarde, a hora da boia dessa quinta-feira, 17 de outubro, está no ar. E a gente começa destacando o crescimento da concentração de renda no Brasil. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE ontem, essa concentração só vem se reforçando. A população, 1% da população mais rica tem nada menos do que uma renda 34 vezes maior do que metade da população mais pobre. Isso em valores significa que os mais ricos ganham em média R$ 27.744,00 contra R$ 850,00 da metade da população mais pobre. É muita diferença. E diferença que a gente sente na pele todos os dias. Outro fator destacado é que as aposentadorias e pensões e os programas sociais como o Bolsa Família são fundamentais para a parte significativa da população mais pobre. 14,6% dos brasileiros dependem das aposentadorias, hoje estão questionadas na reforma da Previdência. Outros 13% dos brasileiros dependem do Bolsa Família. Um benefício que é vital, mas que também uma fatia dos brasileiros acha que é privilégio. Todo esse quadro é medido pelo índice de Gini, um índice que calcula a concentração de renda. Ele vai de 0 a 1. 0 significa máxima igualdade e 1, máxima desigualdade. Em 2018 o índice chegou a 0,509. Já vivemos uma realidade que o índice tendia à redução. 0,508 no Brasil em 2012, depois diminuiu para 0,494 em 2015 e depois voltou a subir. Longe de idealizar um momento político, econômico ou pessoas ou partidos, a gente tem que falar de fatos. Esse período de redução corresponde ao período do governo Lula e Dilma, em que a gente tinha políticas voltadas, um projeto voltado também para os trabalhadores, para a população mais pobre. E hoje o que a gente vê, aliás, desde o golpe, o que a gente vê é um projeto ganhando cada vez mais força, que olha cada vez mais para os mais ricos e menos para nós pobres, para nós trabalhadores. Um projeto que gera desemprego, concentração de renda e exclusão social. É fundamental a gente analisar essas mudanças, essas diferenças e essas mudanças de políticas para que a gente cobre mais e tenha um olhar crítico pensando em projetos nas próximas eleições. Agora mudando de assunto, estão abertas as inscrições para o vestibular dos cursos da FATEC. A taxa de inscrição é de R$70,00 e vale ressaltar que se você estudou em escola pública e é afrodescendente, você tem um acréscimo na nota final do vestibular. É muito importante, é uma oportunidade de estudar numa escola pública e de qualidade. Em Osasco e em Cotia a gente tem cursos que podem interessar a todos os trabalhadores, também aos seus dependentes. Vale ressaltar que em Cotia é gestão de produção industrial e gestão empresarial. Na FATEC de Osasco tem automação industrial, gestão financeira, manutenção industrial, redes de computadores e sistemas biomédicos. As inscrições vão até 11 de novembro. E a gente encerra lembrando que neste sábado tem dois seminários da nossa campanha salarial. Vamos discutir a mobilização, reforçar a unidade e fortalecer a pressão para resistir aos ataques dos direitos da convenção coletiva. Seminários acontecem na subsede de Cotia e no Metal Clube. Olhando para os trabalhadores de Cotia e Vergem Grande, para os trabalhadores de Osasco, Jandira e Itapevi. Mas sempre lembrando que se você não trabalha em fábricas localizadas nessas cidades, não tem problema. O sindicato está sempre de portas abertas para você. Você pode aparecer no sábado num desses seminários ou a qualquer momento na sede e subsedes para tirar suas dúvidas, discutir as melhores estratégias de mobilização. Participe, fortaleça a luta, defenda seus direitos. A gente fica por aqui desejando para você um ótimo almoço e até amanhã.